Música E aí jovens firmeza, começando aqui mais um Dragon Ball Xenoverse Mas uma coisa que eu estava vendo É que eu catei esses fragmentos Esses fragmentos de Fragmentos de cristal do abismo do tempo E eu queria saber para que servia E outra questão Era que Eu já tinha visto Que tem umas missões a mais dessas aqui Que é uma missão com broly e tal Que os caras usavam para upar rápido no começo do jogo Para quem quer começar Eu fui ver na internet Se tinha um DLC Para essa saga do broly E o que me surpreendeu é Que juntou um útil ao agradável Ou seja, basicamente eu tenho que conseguir Todos esses fragmentos Na verdade são 5 Se eu conseguir os 5 fragmentos Eu consigo Consigo liberar a saga do broly E para fazer isso eu tenho que Enfrentar algumas MPs aqui específicas Até conseguir Uma eu consegui zerando o jogo Outra eu consegui ir pegando de um cara Logo depois que eu zerei o jogo Zerei a história principal E a outra eu fiz Depois que eu fiz Uma MP 49 E a próxima que eu vou ganhar É em outra MP Que eu vou ter que fazê-la Mas antes disso Eu vou terminar o treinamento com o Gohan Cara, eu vou pegar uma técnica da vida Sério isso? Não vai ser uma técnica do Gohan? Não, não vou pegar uma técnica do Gohan Mas... Mas... Você está ok? Eu tenho certeza que o Gohan Eu tenho certeza que o Gohan Foi muito forte Mas... O que? Eu... Eu tenho certeza que o Gohan Eu tenho certeza que o Gohan Você... Você tem certeza que o Gohan Você tem 3 socos não? Acabou já Você tem um maluco? Você consegue ter que fazer isso? É isso, esse é o Ki É o aliado da justiça da cidade satã Agora tem a combinação justiceira Pô que merda cara As técnicas não são as técnicas do Gohan Vou lutar com eles mais uma vez Para liberar a luta e conseguir alguma coisa boa deles Esse aqui eu não tinha gostado Todos os golpes deles são de físico Eu não gosto de golpe físico Ah mas é um super golpe Vamo ver Vamo ver Vou lutar mais uma vez Eu acho que libera A luta normal A combinação deles Que merda de combinação Nossa por que aparecer aqui de cima Será que eu tenho que fazer Z? Pera aí, deixa eu tentar fazer um... Na verdade o golpe é da Vidéo, não é nem dele Ah, não conseguiu fazer isso Bom Aí, consegui liberar É isso que eu preciso agora Por isso que eu tava querendo Vou ter que lutar algumas vezes até... Até liberar Nossa, tiranado Ah, o bostão mágico do... A técnica eu peguei O que eu peguei do Goku? Eu comprei, né? Merda de técnica Nossa, tô com uma combinação horrível de técnica Tive com uma combinação horrível de 나서 O que é isso? 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 Vamos ver se o raios congelantes seria bom, beleza, já fiz, ah, deixa o Gabriel Guineu com o meu mestre, vai, lutar com ele para ver a técnica que ele me dá aí, Guineu melhor do que Curirin, sei lá, que antes. O ataque eu consegui, pose de combate F, meu deus. Nossa. Nossa, o primeiro cara que apareceu eu já vou trocar. Primeiro bom, né, também não adianta nada tocar por um merda. Vamos lá, vou fazer a última MP que falta. Depois eu vou para as MPs que eu consigo aquele fragmento que eu estava falando no começo do capítulo, né. Poder Supremo, certinho, Supremo. Vamos lá. Tchau, vamos lá. O que é oOSTinho para fazer a minha proposta? Tchau. Tchau, vamos lá. Tchau, tchau. Seus, já tem uma vez de ir para a sua marca. Tchau, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Ei, vocês vão me ajudar ou seu fone do caramba? Não, eu não, não, eu mais. Eu, você. Ah, eu vou com o de longe. Vamos se fundir, né? Oもしろー. Pinchだったのに楽しくなってきやがったぜ. Pinchむ気でかかってくれ. Pinchむ気でかかってくれ! O que é isso? O que é a nossa? Eu quero esse Big Bang com o Hameha aí para usar. Salis? Ah, será que eu miro em mim? Nossa, tirou muito dano. Traje do Yantia, grande merda, traje de ninja, traz não dos universos, isso aí, não, super ataque, pedra, papel de tesouro, isso aí é do Gugita. Vigita, caramba não, parece outro mestre pra mim, ah, eu nem coloquei a técnica dele ainda, é, raio congelante, pose de combate, faça uma pose e sua estamina irá temporariamente receber o dano por você, nossa, isso é uma merda, hein. Cês tão tudo louco. Ah, mas isso aqui é... Pensaram que isso aqui era... Pessoas de verdade, mas não. Pensaram que era a pessoa de verdade? Ah, não, é NPC aquilo ali. Só ver o negócio. Ah, poder supremo, isso aqui. Ah, tem um combo de bastão mágico, bastão mágico, isso, as técnicas todas zoadas. Ah, tem um combo de bastão mágico. Queria ser Kamehameha aqui, ó. Nossa, mó luta fodida. Supergala que errou. Kamehameha instantâneo também. Isso aqui é outra luta ferrada. Não vale a pena As missões que eu tenho que fazer para conseguir o fragmento São as missões 14 Deixa eu anotei aqui Vamos lá, 14 É derrotar o Kuririn antes do Goku Enquanto o Frieza ainda tem 50% ou mais de vida Mas aqui aparece o Frieza? Aqui não aparece o Frieza Super Saiyajin God 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 Ah, é assim Faz a pose, eu tô ganhando. É... eu vou contar... Agora eu vou voltar... Ah! Eu... eu vou... Isso... Está o quão. Portanto é oceano? Toma! Eu... Eu não vou... Mas eu não sou de mim! Pai, doceiro. Pai! Queira! Não, não. O que acontece? Ninguém está com os inimigos. Agora o Aura vai acontecer. Eu não quero que a gente tenha medo. O que acontece? 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 E o que acontece? Tchau, tchau. O que acontece? Você pode me dar a merda com a super saiyan? Você não vai conseguir em casa. Nenhuma, me derrota pra você em casa. Você não vai conseguir o que acontece? Espere! Você não pode me desistir. Ah, eu tenho que deixar o Freezer ainda com... Ah, eu tenho que derrotar em 5 minutos. E o Freezer tem que estar com a vida acima de 50%, isso aí eu não me liguei. Então, mais uma vez. Se eu conseguir já tá ótimo. Super Saiyajin Gozô no, eu tenho que ir no poder de frente, eu tenho que ir no poder de frente. Então, vamos começar. Oh. O jogo, por favor. Ok. Não tem oito. Não tem oque. Não tem oquecer desta. Não tem oquecer. Não há mais depalado. Não preocupa com os dons. Vai... Não, não tem oquecer que... Não, eu não sei o que era mais tarde. Outros inimigos, os inimigos e os inimigos, eles estão em casa. Depois é que os inimigos vão fazer. Para os inimigos e os inimigos, para os inimigos e os inimigos, você está em casa! Vá! Eu tenho que deixar, fui matar o Kunks. Eu estou acutando! Fui! O que? 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 Fui! Não tem medo de ir para o próximo. Fui em um tempo. Fui em um tempo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que? O que? O que? Eu não tenho que fazer isso? Consegui. O que? O que? O que? Foi! Fragmento 4. Maravilha! E o 5. Para o último item, fragmento de Cristal Abismo. O 5, você novamente poderá escolher. Lá na missão paralela 2 derrote todos os Personais. A missão paralela é nível Número 2 Então deve ser rapidinho Vamos ver se eu já faço ela Já desbloqueei isso No próximo capítulo já começaria a nova saga Vou ter que derrotar todo mundo em menos de 5 minutos E depois enfrentar o Goku Ah, acho que é nessa aqui que dá pra pegar E a esfera do dragão também Nossa, que rápido Cadê? Isso é muito bom Isso é muito bom Você é um exigente? Um exigente? Um exigente? O que é isso? Hum, agora eu não sei porque ele não apareceu Será que apareceu algum personagem no mapa e eu tinha que matar ele também? Coloquei na missão 1 E aí Essa é a cara Você pode ir embora É isso aqui Eu vou pegar essa coisa É isso? A Grande Força? Super Saiyajin God Eu vou mostrar o seu poder. O último lugar. Agora, eu não vou ganhar. Vocês também não vão ganhar. Isso, não é? É isso aí, não é? É isso aí! Eu também ganho! Que... 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 Opa, conseguiu uma esfera do dragão Eu lembro que esse mapa aqui era feito também pra isso Eu tava repetindo ele pra conseguir esfera do dragão Vou dar uma pauladinha Deixa eles dar uma pauladinha Ele leve Eu quero derrotar o pico antes, derrotar ele Eu acho que o Gohan até morreu Ah, agora sim Opa, conseguiu outro fragmento Eu acho que eu consegui uma esfera do dragão também Não é isso não Conseguiu 5 fragmentos Será que vai acontecer alguma coisa? Golpe raio maligno Acho que esse golpe aí é do Do pico Será que é uma Kinko Sapô? Pedra, papel e tesoura É isso aí pessoal, acho que já De alguma forma já deve ter liberado Agora eu não sei se eu tenho que acionar em algum local Não apareceu aqui ainda Provavelmente eu vou ter que acionar em algum local Mas eu vou ver isso no próximo capítulo Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo, favorita o link, favorita o vídeo Se inscreva no canal, se inscreva Curtam nossa página no Facebook E nos sigam no Twitter Até mais, valeu e abraço Tchau